Já são 16 anos convivendo com a dor da saudade. Eu morri também junto com ele. Morri. Eu não gosto de falar para os meus filhos ouvir, mas eu morri junto com ele. Dona Mariana é mãe de Luiz Sérgio Moraes Ribeiro, morto em outubro de 2005. Além da saudade, ela precisa lidar com a falta de justiça. Perder um filho não é brincadeira. Ainda mais da forma que foi. Covarde. A covardia do assassino foi muito grande. O local onde tudo aconteceu hoje está bem diferente. Avenida T2 com a T46 no setor Bueno. Era outubro de 2005 quando Luiz Sérgio passava por aqui de moto com sentido à casa dos pais dele. Eles iriam tomar café da manhã juntos, como acontecia todos os dias. Num determinado momento, o Luiz Sérgio, que estava com o capacete no braço, teria esbarrado no retrovisor de um carro. A perícia não sabe dizer se o que esbarrou foi o capacete ou o guidom da moto. Fato é que ele esbarrou, pediu desculpas para esse motorista e simplesmente seguiu viagem. Testemunhas contam que esse motorista teria ficado muito nervoso. Foi atrás do Luiz Sérgio, bateu na moto dele, tanto é que o Luiz Sérgio caiu sobre o capô do carro e depois no asfalto. E esse motorista passou com o carro por cima da moto e também do Luiz Sérgio, que não resistiu e morreu na hora. As imagens mostram como a moto de Luiz Sérgio ficou. Com o atropelamento, o capô do carro do engenheiro Silvio Martins dos Reis ficou amassado. Ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Dona Mariana guarda a moto em casa até hoje. Ela tem outros quatro filhos, mas essa foi a forma que encontrou de se lembrar do filho que faz tanta falta. Todo dia ele vinha tomar café, caputino, ele adorava caputino. Ele tinha uma latinha já feita para ele aqui, porque eu sabia que ele vinha todo dia. Esse dia ele não veio. Essa foto mostra como ficou o retrovisor do carro onde a moto de Luiz Sérgio esbarrou. Nada que justifique o que aconteceu. Nesta quinta-feira, o motorista do carro vai passar por um júri popular. O indiciamento dele na Polícia Civil, houve uma sucessão de subterfúgios da defesa para que o processo de fato se delongasse. E é um direito que é assistido ao réu, mas ele se utilizou de todos, levou esse processo até o STF. Então, depois da decisão de pronúncia, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, depois foi ao STJ, depois foi ao STF. Então, de fato, ele usou sucessivos recursos. E na época, os processos ainda eram físicos, diferente de hoje, que são digitais. O engenheiro vai ser julgado por homicídio doloso quando há intenção de matar. A pena é de até 20 anos de prisão. O tempo, que já se passou, pode influenciar na decisão. Mesmo assim, a acusação vai até o fim. De 2005 para cá, se passaram 16 anos. E é um predicado que a defesa vai utilizar, dizendo que o réu à época era imaturo, que era outra situação. E que hoje o réu tem família, é uma situação diferente. Então, sim, isso traz uma diferença no pensamento do jurado sobre o réu e sobre o fato. Dona Mariana quer justiça, mas sabe que a saudade e a ausência durante os cafés da manhã que tinham juntos, da relação entre mãe e filho com a família, e a dor de nunca mais ver o filho, isso dificilmente vai sair de dentro do coração. Meu coração pede que ele seja julgado, para pagar o que ele fez.